Gente, começando Capítulo 5 Parte 6 de jogo Certo Certo Como eles podem ser contentos com suas pequenas vidas e seus jobs mesmos Eu quero dizer eles têm filhos para ir embora Mas nós temos Não ofensos Nós temos ambições Não E quando nós sairmos daqui Essa ambição vai nos levar para lugares esses idiomas nem nem imaginar Sim, bem, amém com seu optimismo O que você vai fazer quando você sai, Samuel? É se eu sair daqui Eu tenho certeza que você pode imaginar Eu não posso Mas eu quero ouvir você dizer Eu vou encontrar o maior tesouro pirata de todos os tempos Eu tenho certeza que você está cansado de ouvir sobre isso Não A história de Henry Avery e seus 400 milhões em Jules e Gold O que foi tornou um louco para mim Você realmente acha que você pode encontrar ele? A oportunidade? Absolutamente Ambição O que é esse Avery O que foi? Eu sou um homem de fortuna e eu vou procurar minha fortuna Eu vou procurar minha fortuna Eu gosto de ver como ele faz O que foi isso? A oportunidade de uma vida A oportunidade de uma vida Senhor Alcázar Eu gostaria de ver ele O segmento aqui O que fazemos com ele? Samuel Você está pronta para procurar sua fortuna? Sim Vamos lá galera Essa é a pobreza Capítulo 5 Capítulo 5 E do Hector Alcázar Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui A pedaço de matéria da porta Nunca salvas de aqui Silencio Jesus Esos meninos são sadistas Nós estamos fazendo o mundo um favor Aqui Você vai precisar disso Você lembra como usar Sim Ele vai voltar a mim Abre todas as portas Hector Você faz isso E você vai começar uma espéria Exatamente Hágana 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 Tem bala. Vamos ver que eu acho um bala. A galera está matando todo mundo. Veja as armas dele. Ah está lindo. Tem outro ali. A gente vai chamar a bala então. Vamos lá por aqui. Ótimo, temos duas armas. Vamos lá. Vamos fugir dessa cadeia. Desprezível. Quem é esse cara? Um traficante colombiano? Peruano? Veneziano? Brasileiro? Um brasileiro não que eu falo em português. É algum traficante latino-americano. Mexicano? Será? Boliviano? Ele não dizia mais uma verdadeira. Ele não dizia mais uma verdadeira. Olha só. Ele não dizia mais uma verdadeira. Ele trouva um bada. Ele apreia um bada. Como é que recarrega hein? Oh brother! Eu não sei recarregar Vamos lá por aqui, de pau cara! Valeu cara! Eu é que o Tropicante Vou morrer! Mataram todos! Sai do meio cara! É, realmente eu não sei recarregar ruim ainda Estão trocando tudo que já não é? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Práximo! Onde está a caverna? Samuel, em um minuto nós vamos estarmos livres ou mortos. Você está prontos? Tchau! Tchau! Cadê a explosiva aí? Não vale! Tchau! Vou trocar de arma Caramba! Nem quebrou tudo Vem lá no cimbal Droga quebrou as minhas proteções Droga minhas proteções Caralho quebrou todas as minhas proteções Caralho vou morrer Caralho que sorte Graf rodou Caralho que sorte Graf rodou Vem lá 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 O cara está papocando todo mundo Pai Escapamos Vem lá Ah no Panamá Bandeira do Panamá Vem lá Vem lá Vem lá Jesus, o que é o próximo? Ah... Eu vou tomar um banho. Eu vou dormir em uma cama real e vou encontrar um bom corpo para dormir perto de mim. Ah... Estou precisando de uma mulher para esquentar a cama. Parece que é um bom começo. É. Hahahaha... Então... Quanto tempo você acha que vai levar para você retirar todos os tesouros? Ah... Eu não sei, eu quero voltar para os Estados Unidos, eu posso resumir minha pesquisa. Quanto tempo? É meio difícil dizer até começar. Você disse que sabe o que é isso. Sim... Eu acho, ok? Mas... É... Não é como Avery deixou algum mapa com um grande red X em mim, ok? Mas eu tenho alguns... Ok... Ok... Just... Just... E aí... Tô... 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 Tô, então... Tô... Cá... Cá... Tô, mano... Eu gosto de você, Samuel, mais importante, eu acredito em você, é por isso que você está aqui. Eu posso conseguir, ok? Eu só preciso de um tempo. Deixa eu ver, Gio. Você vê, o problema é que eu tenho um pouco de dúvidas em minha mente. Hector, escutei-me. Eu vou encontrar. Eu sinto que... Como agora? Seis meses. As pessoas são loucadas. Eles sempre pedem mais tempo do que realmente precisam. Três meses. Três meses é... Três meses. Você pode fazer isso? Diga isso. Três meses. Três meses. Três meses. Agora, se você irá, você tenta escutar o trânsito, ou fazer algo realmente estúpido, como ir para as autoridades. Ah, não. E quando você se esperou, eu estaria lá. Àquele momento... A morte não é uma perda, eu lhe garantirá-lhe. Vamos. Aqui na cidade. Tem quون kelems agora por essa estrutura, foi um tempo que a gente viu a estrutura de fora. Vamos. O que eu encontrei... Então o que? Não se preocupe. Quando o tempo vem, eu vou estar lá também. Buenas suertes, Samuel. Então, Alcazar me deixou, e... aqui estamos. Isso é ruim. Apenas pegamos o caminho que deixamos. Espera, caminho? Sam, não há caminho. Depois que Rafe e eu saímos, ele levou a sua fortuna de seus pais e achou toda a terra na Catedral de St. Dismas. Tivemos esse lugar por semanas. A tesão Avery não está lá. Eu não pensei que isso parou Rafe. Lauren, ele está pesando há anos, ainda não se tornou. Não estou realmente surpreendido. O que isso significa? Eu só... Acabei de fazer um pouco pesado de minha própria. E, ah... Eu acredito que Rafe não tem isso. É realmente incrível o que você pode encontrar na internet esses dias. É apenas a Catedral de St. Dismas. Não é? Porque o que encontramos foi rompido em Hala, lembra? A Catedral de St. Dismas. É ainda queira. A Catedral de St. Dismas. Então, o que está faltando do que em Panamá... Provavelmente ainda está dentro desse lugar. Hum-hum. Ok. Onde está isso? Oh... Esse... Exquisito... Ele vai para acação em três dias... ... na Catedral de Rossi. A Catedral de Rossi? Você conhece isso. Ah... Sim. E... E como você está planejando uma receita para uma receita exclusiva... ... na Catedral de Rossi? Ah... Você não precisa de uma receita. Ah... Ah... Sim. E onde você vai conseguir o dinheiro para acação? Eu posso pegar uma segunda acação em casa... ... e isso ainda não é suficiente... ... para... Sim. Você vai tentar roubar, não? Não. Nós... Não. 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 Eu não posso. Eu estou fora. O que? Não. Eu não faço esse tipo de coisa mais. Além disso, há muitas outras pessoas que são mais equipados... ... para lidar com esse tipo de coisa. Como quem? Eu não sei. Como... ... quem... ... Charlie Cutter. Não. Ele é o pessoal do tipo de coisa. Não, absolutamente não. Eu não confio a Charlie... ... ou qualquer outra pessoa que você tem no telefone... ... com minha vida. Ok? Eu preciso de você aqui. Não, cara. Sam, tem que ser outra forma. Não com o tempo que eu tenho. Certamente não com Alcazar. Não. Ei, amor. Foi eu. É, escuta. Não vai acreditar nisso. Jamieson já entrou aqui... ... com os permitidos. Sim... Eu sei, eu sei. Mas... ... tipo que eu vou tomar esse trabalho de Malásia, depois.